Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário aqui. E aí, termina o radar, termina a boa música do radar, aí a gente já começa a tratar dos assuntos que você já sabe. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E trata da seguinte maneira, respondendo perguntas, esclarecendo vocês, nossos telespectadores, sobre qualquer desses assuntos que eu disse agora e que eu mencionei agora no começo. Vocês podem mandar perguntas para cá sobre as dúvidas que vocês tiverem. Sempre a gente vai ter alguém aqui para responder sobre qualquer assunto desses que eu falei. Vocês podem mandar perguntas para consumidor em pauta arroba TVE ponto com ponto BR, que é o nosso e-mail, esse que está aí na tela, ou então ligar para o nosso telefone, que agora o número é novo, é 984-298-775. 984-298-775. Tá bom? Vocês mandem as perguntas, liguem, telefonem. Elas chegam em bom número. Eu diria até que um número excelente. Mas, a gente vai responder todas. Nem sempre a gente consegue responder no mesmo programa, não dá tempo. Mas, a gente promete que responde sempre as perguntas de vocês. Hoje ou amanhã, o direito do trabalho, sempre a terças, feiras. Então, vocês podem perguntar, que a gente vai responder. Bom, deixa eu anunciar meus convidados. Hoje aqui, até vou ter que colocar os óculos, não tem nada a ver com a idade. Isso aqui é uma outra coisa, mas é porque eu não enxergo bem. Segunda-feira, eu fiz um programa aqui com o doutor Bonato e a gente comemorou o dia do idoso. Ele tem 70 anos, eu tenho 77. Então, a gente comemorou o dia do idoso. E comemoramos trabalhando, que é a coisa mais importante que tem na vida do que a gente trabalhar. Então, o dia do trabalho, direito do trabalho, é um negócio importantíssimo que a gente trata aqui no programa. E eu hoje vou anunciar primeiro a nossa convidada, a convidada do doutor Marcelo, que é a doutora Carolina Gralha. Ela é juíza do trabalho e presidente da Amatra 4, Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região. Boa noite, doutora Cristiana. Boa noite, doutora Carolina. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Machado. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Convite do doutor Marcelo. Fico muito feliz. Principalmente porque é um espaço de esclarecimento, de conversa, de diálogo aberto com os nossos telespectadores. E esclarecer dúvidas é o que a gente pode fazer de melhor para auxiliar todos vocês. E direito do trabalho é uma coisa que a pessoa sempre tem dúvida. Todo mundo, às vezes, está trabalhando e quer saber alguma coisinha, alguma outra coisa. Já trabalhou também, quer entrar em alguma ação na justiça, não entra, não sabe, mudaram muito as regras. Sempre tem alguma coisa para saber, não é, doutora? Com certeza. O direito do trabalho é aquilo que mais nos toca no dia a dia. Sempre temos relações do trabalho envolvidas na nossa rotina, nas nossas sequências de... Mesmo quando a gente pega um ônibus, tem um motorista, tem um cobrador que tem uma relação de emprego. Na nossa casa, podemos ter relações de emprego. Então, o direito do trabalho está muito presente. E com as mudanças vindas pela reforma trabalhista, mais um motivo para nós conversarmos e dialogarmos sobre isso. Presente aqui no estúdio também, alguém que você já conhece por demais até, né? O doutor Marcelo Armigleto de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutora Carolina. É um prazer enorme estar retornando aqui ao programa para esclarecer realmente a população aí, trazer o nosso conhecimento para ajudar, auxiliar os nossos queridos telespectadores. Parabéns pela gravata vermelha e branca, sempre fica bem. Eu quero... Você está vendo duas canecas aqui em cima da mesa hoje aqui, né? Uma é a caneca do consumidor em pauta, que está sempre aqui comigo, e outra é essa outra que você pensa que mudou a caneca do consumidor, não, não mudou. É que essa aqui eu ganhei de presente do doutor Marcelo Armigleto de Jesus. Ele foi a Fernando de Noronha e me trouxe de presente. É a única coleção que eu faço. Brigo muito com a minha mulher, porque tem que... Quando vai a faxineira lá em casa, tem que fazer limpeza naquele monte de caneca que eu tenho. Então, sempre se é de poeira, né? Pega, o que é que eu vou fazer? Mas eu não abro mão... Doutor Marcelo, muito obrigado pela caneca, é muito, realmente, muito bonita, é muito linda. É como o Fernando de Noronha, né? Verdade. Muito bonito. Muito bonito. Espero que a caneca não tenha sido tão cara como a viagem, mas tudo bem. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer é para a doutora Carolina Gralha. E ela vem da cidade de Esteio, quem nos faz é o Valenciano. Já estou quase atingindo a idade para me aposentar e sempre trabalhei na mesma empresa. Acontece que, com o tempo, foram aparecendo algumas enfermidades. Na semana passada, tentei marcar uma consulta médica e só consegui no horário da tarde. Meu patrão disse que não poderia me liberar naquele horário. E o Valenciano quer saber se o patrão dele está certo, doutora. Bom, Machado. Seu Valenciano, espero que o senhor já esteja melhor da saúde, né? Mas tudo depende muito de como é que é o seu contrato, como é que é a sua relação. Depende-se na norma coletiva da sua empresa, está prevista alguma coisa que libere o senhor do trabalho para alguma consulta médica. E tem essas normas coletivas que, inclusive, preveem as liberações de pessoas que vão acompanhar em consultas médicas, seus familiares, seus filhos. Então, a primeira coisa que teria que ver é isso. Claro que é sempre melhor tentar marcar a consulta médica fora do horário de expediente. Só que, às vezes, isso não é possível, como o senhor acabou de relatar. Então, o seu patrão pode lhe descontar essas horas. Como o senhor tem muitos anos de casa, eu acho que é bom uma boa conversa com o seu empregador e, de repente, explicar a situação de uma forma mais clara e compensar, ali adiante, essas horas que o senhor vai ter que se ausentar. Sempre documentado, toda a ida ao médico documentada a consulta que o senhor for fazer. Porque o que justifica a ausência é a doença, é o atestado que demonstra que o senhor está impossibilitado de comparecer ao trabalho, não a consulta por si só. Então, conversa com o seu patrão, tenho certeza que vão chegar a um consenso. É como a gente diz, Leição Gabriel, de uma boa conversa ninguém está livre, nunca. Então, conversa lá com ele, quem sabe. Doutor Marcelo, olha aqui a pergunta que nos manda o Samuel. O Samuel mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz que no início do ano ele sofreu um acidente que limitou os movimentos da mão. Recebo auxílio-acidente e gostaria de saber se posso trabalhar com carteira assinada. Pode, doutor Marcelo? Pode, Machado. Pode, que bom. Se ele, Samuel, se tu realmente recebe o auxílio-acidente, que não se confunde com auxílio-doença-acidentário, que é outra coisa, se você recebe o auxílio-acidente, você pode, sim, trabalhar com carteira assinada. Por quê? Porque esse benefício tem uma natureza indenizatória. Ele é pago para aquele trabalhador, para aquele segurado da Previdência, que eventualmente tenha sofrido um acidente. E um acidente de qualquer natureza. Não precisa necessariamente ser um acidente de trabalho. E desse acidente tenha resultado uma sequela, uma diminuição da capacidade laborativa. Por exemplo, o cidadão perdeu uma parte do movimento, da mão, sofreu um acidente, perdeu a visão. Essas pessoas, elas possuem direito a esse benefício do auxílio-acidente. E é por isso que é importante essas perguntas, porque nós esclarecemos, através dessas perguntas, nessa população, talvez muita gente tenha sido vítima de um acidente de trabalho e tenha recebido lá o seu benefício de auxílio-doença, e na alta do auxílio-doença não tenha ficado com esse benefício que nós chamamos de auxílio-acidente. Está certo? Então, você poderá, sim, trabalhar de carteira assinada. Esse benefício, ele será pago pela INSS até a sua aposentadoria. E o valor desse benefício, ele é de 50% do seu salário de benefício. O que é isso? O INSS faz uma média das 80% maiores contribuições de julho de 94 até hoje. E se essa média der R$ 1.500, você vai receber metade. Você vai receber R$ 750 até o momento da sua aposentadoria. Agora, se você recebe o auxílio-doença, aí não. O auxílio-doença é o benefício pago pelo INSS em função de uma incapacidade para o trabalho. Está certo? Se for auxílio-acidente, não tem problema nenhum. Doutora Carolina, a Ana mora aqui em Nova Santa Rita. Ela pergunta o seguinte. Um funcionário sofre um acidente dentro da empresa e a mesma não se responsabiliza em socorrê-lo. Existe alguma punição para o empregador, doutora Carolina? Pois é, Machado. Marcelo, que trabalha na Justiça do Trabalho e convive muito com essa realidade, o acidente do trabalho, a segurança do trabalhador é uma preocupação muito presente nossa. Nós temos feito muitas campanhas de conscientização da importância da segurança do trabalho, quanto isso vem ao encontro de todos, não só do trabalhador, mas como também da empresa e da sociedade como um todos. Porque na questão previdenciária, quem paga ao final somos todos nós, e não só aquele que sofreu o acidente. Quando um empregado sofre um acidente dentro da empresa, agora respondendo a pergunta da Ana, evidentemente que a empresa tem estrutura e deve socorrê-lo. Se eventualmente deixou de fazer isso, futuramente, havendo uma ação na Justiça do Trabalho e havendo a condenação em danos morais, danos estéticos, danos materiais, lucros cessantes, e na hora de a gente calcular esse dano, de a gente fazer essa apuração do dano moral, a gente vai avaliar, sim, como foi a conduta da empresa a partir da ocorrência do acidente. Isso é muito importante, porque a condenação de uma empresa que não prestou socorro é uma. E aquela que prestou socorro e prestou toda assistência é completamente diferente. Então, a gente tem que fazer essa avaliação e, numa eventual ação trabalhista, isso é só pesado e a empresa, sim, é responsabilizada, Ana. E eu só, como eu digo, como é importante a gente, hoje a gente está tratando aqui direito do trabalho, é importante que vocês perguntem, porque o esclarecimento é dado exatamente por quem está absolutamente inteirado do assunto. Hoje nós estamos aqui, a presidenta Amatra 4, a doutora Carolina Gralha e o doutor Marcelo Armigliato Jesus, que são especialistas em direito do trabalho. Está bom? Viram? Quando eu digo para vocês, vocês às vezes não acreditam, mas é assim mesmo. Doutor Marcelo, vamos lá então para mais uma pergunta. O Fabiano, aqui de Porto Alegre, ele quer saber como e onde posso verificar se a empresa repassou o que foi recolhido para o INSS? Olha que excelente pergunta, né, Machado? Quantas pessoas estão aí nos assistindo que têm, de repente, essa mesma dúvida? Porque as contribuições previdenciárias dizem respeito a algo muito importante, a aposentadoria, o futuro daquele trabalhador. Como fazer para saber se o teu empregador está recolhendo e repassando as contribuições para a Previdência Social? Normalmente, são duas possibilidades. A primeira é ir até o próprio INSS, em qualquer agência do INSS, e pedir um documento que nós chamamos de CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse documento, a grosso modo, ele é como se fosse uma segunda via da carteira de trabalho. Vai constar lá os vínculos, o período do vínculo de emprego, o tempo de contribuição e também o salário de contribuição. E, a partir desse documento, o trabalhador poderá saber se as contribuições estão ou não sendo vertidas para a Previdência Social. Existe uma outra forma, que é através da própria internet. Você acessa lá, joga o nome no Google, meu INSS, você entra no site do INSS, você preenche um cadastro ali no próprio site do INSS, responde algumas perguntas pessoais e, a partir daí, você vai ter acesso permanente ao seu CNIS e poderá, daqui para frente, acompanhar se o seu empregador está ou não recolhendo as suas contribuições previdenciárias. E eu até vou fazer uma parte. Por favor. Porque isso é bem interessante. Muitas vezes a gente tem um problema de extravio de documento. E, numa situação em que nós perdemos a nossa carteira de trabalho, o CNIS pode nos auxiliar para fazer essa reconstrução da nossa história no trabalho. Quais foram os nossos contratos, períodos e até, eventualmente, comprovar a experiência. É bem importante saber disso também. Verdade. Doutora Carolina, a senhora já se deu conta. Eu não falei antes, mas é claro que a senhora já deve ter se dado conta, que as perguntas mais fáceis ficam exatamente para o convidado. O doutor Marcelo responde as perguntas mais difíceis aqui. A gente sempre faz essa jogada aqui para não... Agradeço, agradeço. A doutora Carolina já viu que as perguntas fáceis mesmo estão sendo encaminhadas para ela. Brincadeiras à parte, vamos lá que nós temos mais uma pergunta aqui da doutora Carolina. A Daiane, aqui de Porto Alegre, ela manda elogios ao programa, agradece aos participantes que respondem aos questionamentos. Vocês merecem, cara, o Daiane. Vocês merecem muito mais até. Ela diz que o irmão dela trabalha há quatro anos numa grande rede de prestação de serviços. Ela pediu para não dizer que rede é. E recebia vale-refeição de 350 reais mensalmente em cartão. O empregador agora mudou o sistema e os funcionários recebem quentinhas para suas refeições. Gostaria de saber se a empresa está certa e se baseia em que lei, já que no contrato está previsto o fornecimento de vale-refeição em cartão. Daiane, vou dizer que essa questão do vale-alimentação é bastante complexa. As pessoas não se entendem muito bem a respeito disso nos julgamentos. Mas, especificamente, tu me trazes um dado muito importante, que é a questão da previsão no contrato. Estando previsto no contrato do seu irmão que o pagamento do vale-alimentação se daria por cartão, qualquer alteração dessa forma de pagamento passaria necessariamente pela concordância dele. Isso está previsto lá na nossa lei, na CLT, que é a alteração lesiva do contrato de trabalho. Ou seja, muda para pior. Então, isso pode ser discutido, sim, no ajuste do trabalho. E, de repente, ele pode conversar com o sindicato, ver se isso não foi uma alteração na própria norma coletiva. Voltamos a falar da norma coletiva, né? Então, é importante, de repente, ele procurar o sindicato da categoria dele e ver quais são as situações e por que houve essa mudança. Mas, necessariamente, partiria de uma concordância dele também nessa alteração. Então, Daiane, disse lá para o teu irmão, é exatamente isso, está bem? Quem falou aqui foi a presidenta da Associação dos Magistrados do Trabalho. Então, as coisas não são muito fáceis de resolver, não. Mas, doutor Marcelo, o Marcos, aqui de Porto Alegre, ele disse que foi despedido e recebeu corretamente as parcelas recisórias, porém, ficou faltando um pequeno saldo de fundo de garantia do tempo de serviço, algo em torno de R$ 800. Estou com dificuldade de encontrar um advogado para entrar com a minha ação. O que fazer? É, Marcos, realmente, quando o valor perseguido, ele é um valor pequeno e, no caso, é R$ 800, eu acredito que, realmente, você esteja com alguma dificuldade de encontrar um advogado. Não é o ideal, mas a Justiça do Trabalho oferece a possibilidade, tem o artigo 791 da CLT, do próprio trabalhador buscar o seu direito, sem a necessidade de contratar um advogado. E por que eu digo que não é o ideal? Porque o advogado é aquela pessoa capaz de esclarecer o trabalhador e, de repente, demonstrar direitos que ele sequer sabia que possuía. Mas, considerando a hipótese da pergunta, que é um valor pequeno, você poderia ingressar com esse pedido diretamente na Justiça do Trabalho, não é comum, mas está previsto em lei. E, pelo valor dessa diferença, o rito do seu processo seria um rito que nós chamamos de rito sumário, que é um rito destinado àqueles processos com o valor da causa de até dois salários mínimos. E o que isso implica? Implica uma celeridade, porque no rito sumário não há a possibilidade de recurso, a menos que seja uma matéria constitucional, mas aqui uma diferença de fundo de garantia não é. Então, você poderia ir até a Justiça do Trabalho, fica a dica para os demais telespectadores que estejam nos assistindo, e com esse mesmo problema, poderia ir até a Justiça do Trabalho e ajuizar uma ação sem advogado. Doutora Carolina, a pergunta agora é do Wilson. Ele não diz de onde é, mas ele quer saber o seguinte. Ele diz que trabalhou num condomínio durante 10 anos. A escala era 6 por 1. De segunda a quinta-feira, ele entrava às 15 horas e 20 minutos. Sexta-feira, ele entrava às 7 horas. E sábado, ele entrava às 19 horas. No início do ano de 2017, colocaram um folguista. E seu horário, seu salário foi reduzido, pois não fazia mais às 12 horas. Ele quer saber se tem direito ao ressarcimento por tirarem as horas extras que ele fazia. Wilson, eu não compreendi muito bem como é que era a tua jornada, mas mais pela escala 6 por 1 e a redução das horas extras no final com a contratação de um folguista. Acho bom a empresa estar se preocupando com a sua saúde mesmo e reduzir a sua carga horária, que 6 por 1 é uma jornada bastante cansativa, exaustiva. Mas tem esse problema na parte financeira. Mas a lei, na verdade, uma decisão, a que a gente chama de súmula, abarca essas situações. Quando é suprimida, quando é retirada a hora extra habitual, uma quantidade de horas extras que o senhor fazia com muita frequência e de forma regular, existe uma previsão de indenização, sim. E acho que nesse momento o senhor deve procurar um sindicato ou um advogado para lhe esclarecer as formas que o senhor vai buscar essa indenização. É uma forma de compensar financeiramente aquilo que o senhor vinha recebendo. Mas acredite em mim, a sua saúde vai lhe agradecer daqui a alguns anos pela exaustão que o senhor vinha trabalhando numa quantidade tão alta de jornadas de trabalho. É verdade. Silvio, sinceramente, Silvio é a nossa produtora. Eu não entendi quanto tempo eu tenho desde o programa, mas eu vou fazer uma pergunta ao doutor Marcelo, então, por favor. Tá, então tá. Doutor Marcelo, a dona Eni mora aqui em Porto Alegre. Ela é aposentada pelo INSS e trabalha como cuidadora de um senhor idoso. Ficou 13 dias hospitalizada, mostrou atestados, mas o empregador disse que ela não tem direito ao pagamento desses dias por ser aposentada. Ela informa que, apesar de trocar fraldas e cuidar de feridas do idoso, não ganha insalubridade, já que o patrão disse que ela é considerada empregada doméstica e que vai demiti-la por apresentar muitos atestados. E a dona Eni quer saber que direitos ela tem, doutor Marcelo. Olha, dona Eni, realmente no caso de empregado doméstico, os atestados, as ausências ao trabalho, elas não são pagas pelo empregador doméstico, ainda que inferiores a 15 dias. Elas são pagas pelo INSS. É uma situação que se equipara ao contribuinte individual, ao autônomo, certo? E, além disso, você nos informa que está aposentada. É vedado o recebimento da aposentadoria e de um outro benefício, no caso, o auxílio-doença. Então, o teu empregador está correto em relação a essa primeira parte da pergunta. Em relação ao adicional de insalubridade, nós tivemos a Lei Complementar nº 150, que ela trouxe muitos direitos para o empregado doméstico. Porém, o adicional de insalubridade não encontra ainda previsão para os trabalhadores no âmbito doméstico. Então, você também não tem direito ao adicional de insalubridade. Por fim, o fato do teu empregador estar, entre aspas, te ameaçando de despedida pelo fato da senhora estar apresentando atestados médicos, partindo-se do pressuposto que esses atestados são reais, uma necessidade real, eu diria que ele está errado. Ele está errado e isso poderia se configurar, futuramente, uma despedida discriminatória, com uma possibilidade, inclusive, de reintegração ao emprego. Tudo isso? Tudo isso. Bora. Dona Eni, então é isso, Dona Eni. A senhora, o doutor Marcelo, explicou aqui essas coisas. Dona Eni já tinha feito uma outra pergunta no outro dia aqui, agora pergunta sobre direito do trabalho e a gente esclarece da melhor maneira possível. Acho que eu não tenho mais tempo para fazer uma nova pergunta, então vou dizer que eu tive um prazer muito grande, doutora Carolina Gralha, em recebê-la aqui no programa. Sei que foram poucas as perguntas, mas mais fáceis em todo caso, mas volto sempre, sempre que o doutor Marcelo lhe convidar, ou quando a senhora quiser, diz, oh, Machado, eu tenho alguma coisa para dizer aqui, avise que a gente traz aqui, com muito prazer. Não pode dar muito espaço, Machado, né? Não, não, pode. Não precisa convidar duas vezes, porque realmente esse papel esclarecedor que vocês fazem aqui é fundamental para a construção de uma sociedade mais tranquila, mais segura, diante de tantas incertezas que nós estamos vivendo atualmente. Então, contem comigo, contem com a minha associação, a nossa associação, a Amatra 4 está do lado de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu agradeço, agradeço, doutora Carolina também, a disponibilidade e agradeço aos telespectadores aí que nos prestigiaram. Quando viajar de novo, bom, vamos deixar isso aí para outro momento. Quero avisar os telespectadores que nos mandaram perguntas hoje, que elas tratam de outro assunto, de direito previdenciário. Então, ele será tratado na sexta-feira. Eu volto amanhã, quarta-feira, para tratar às seis e meia de direito do consumidor. E comigo estará o professor Claudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até logo.